Acho que não é uma coisa que também… Desculpa te interromper. Tô totalmente fora do assunto, mas que muita gente vai perguntar depois é se tu surfa mesmo. Eu já falo isso. Porque eu sei que o Bruna veio da Gabi, né. Tenho certeza que tu já respondeu isso em outras vezes. Mas o surfistinha no filme, acho que é um cliente que fala, né. Foi assim mesmo? Foi assim mesmo. Eu fui trabalhar em outro privê, segundo privê. E não podia ter mais de uma. E lá já existia uma Bruna. Qual teu sobrenome? Já existia uma Bruna. E aí eu precisei escolher outro nome. Eu escolhi Fernanda. Meu nome de guerra se tornou Fernanda, nesse privê. Só que várias vezes, quando eu ia me apresentar pro cliente, eu esqueci que era Fernanda. Era Bruna, só Bruna. E numa dessas vezes que eu esqueci, a Bruna, oficial da casa, foi... A gerente falou, é Bruna. Foi a oficial. Não era essa, Bruna. Aí o cliente virou pra ela, a gerente, e falou assim, não, mas não é ela. É uma que parece surfistinha. Porque ela era morena, cabelo preto e tal. E eu já tinha já as mechas douradas no cabelo. E ele colocou isso na cabeça. Ah, é surfistinha. Será que hoje ele sabe que foi ele que deu? Ah, se ele me acompanha, ele deve saber. E depois disso, você aprendeu a surfar? Não. Não teve curiosidade? Será que esse homem tava pensando... Eu batizei Bruna, só que eu tinha. Eu tentei, mas não consegui. Agora... E aí E aí E aí Obrigado.